Fala meus queridos, tudo bom? Se você aí tá se perguntando qual arma utilizar pra curta distância, qual arma meta, será que eu vou com a Bullfrog, será que eu vou LC10, você está no lugar certo, porque aqui eu vou te ajudar a decidir qual arma encaixa melhor pra sua gameplay. Então bora, vem comigo! Joga melhor quem joga com Exit Lag. Essa análise aqui vai estar focada apenas nas submetralhadoras. Eu incluí nesse gráfico aqui a Han 7, porque ela é a melhor, na minha opinião, é a melhor AR pra curta distância, mas você pode usar a AK-47 também, só que pra gente ter uma noção num padrão, tá? Que armas que eu incluí aqui? A Mech 10, a MP5 do Cold War, a Bullfrog, a MP5 do Modern Warfare, a MP7, a Fenec, a LC10, a Han 7 e a PPSH, tá? E pra fazer a análise completa das armas, eu estou utilizando o site do True Game Data e a tabela do J-God, vou deixar o link na descrição pra vocês também poderem acompanhar e fazer as suas próprias comparações. Nesse patch dessa Season 3, o meta tá muito, muito diversificado, você não tem uma arma que reina, não, essa é a melhor, você tem que usar essa arma, senão você não vai estar completamente em desvantagem. Tem armas que elas servem pro teu estilo de gameplay. Ah, se você gosta mais ruchando, se você vai procurar trocas de 0 a 10 metros, você tem uma arma favorável pra você. dizer, ah, eu quero de 10 a 20 metros e ficar, ter todo esse gap de 0 a 20 metros. Tem outra arma, ah, não, eu tô com um par de sniper. Então tudo vai depender do estilo seu de gameplay, de como você quer jogar pra você escolher qual é a melhor que se encaixa. Então vamos lá. De acordo com os dados aqui do True Game Data, pra curtinha mesmo, até 10 metros, você tem duas opções. A MP5 do Modern Affair e a MP5 do Cold War. Qual eu escolho? Feeling. Você pode escolher entre qualquer duas, entre essas duas, que você não vai ter desvantagem até 10 metros, tá? Então você tem que ver se você gosta de ter um recoil um pouquinho melhor, se você vai com a MP5 do Modern Affair, se você gosta um pouquinho mais de hipfire. Se você quer ter um recoil, não se importa tanto com o recoil, se você quer ter um TTK um pouquinho melhor, você pode ir com elas. É claro que eu botei a Fennec aqui também, porque ela serve pra isso. Só que o problema da Fennec é que você tem um gap de munição. Ela gosta de balar muito rápido, ela tem RPM muito alto e pouca bala. Servindo mais pra solo, mas é garantido. Então se você é o cara que joga rushando, se você quer garantia entre 0 a 10 metros, essa arma vai ser, essas duas armas, essas três opções vão se adequar mais ao estilo de gameplay. Ah, Pimenta, mas eu gosto de correr MP5 do Modern Affair com Sniper. Eu acho ok, você pode correr, o gosto do gameplay é todo. Mas eu acho que você fica muito na desvantagem. Em uma troca acima de 10 metros e 10 a 30, 40 metros, você tá muito desvantado. É, tem uma cara, pois é, mas se você errar o tiro, você vai ficar com as carças na mão. Vai ficar bem complicado aí pra você. Mas é tudo, como eu falei, é tudo estilo do gameplay que você gosta de jogar. Agora, quanto a maior variedade de armas se encaixa acima de 10 metros, 10, 20 metros das submetralhadoras? É claro que, tanto 1 elas cabem pra até 10 metros, como as de 10 metros cabem pra essa aí, é uma variedade. Só que eu quis deixar claro, é que até 10 metros elas são melhores em locais fechados, mas não quer dizer também que você vai estar 100% na desvantagem. Ela vai ser um pouquinho melhor. Era como antigamente, a MP5 do Modern Affair era muito melhor na curtinha lá, mas a galera aí é de MP7 e você podia matar a galera da MP5. Hoje tem essa liberdade de você escolher. Aí vai depender do estilo gameplay e do feeling da arma. Ah não, eu gosto de jogar mais da LC10. Ah, se você for olhar o perfil de dano da LC10, ele não é o melhor no peito. Aí se você selecionar na cabeça, ela vai ficar ali no meio da galera. Você não vai ter tão... a MAC10 não vai ser tão boa. A MP5 do Modern Affair não vai ser tão boa. Aí vai depender todo do perfil de dano, como você joga, da sua precisão, o quão... o recuo da arma é confortável pra você jogar. Então, basicamente, você tem muitas opções. A única coisa que eu quero salientar aqui pra vocês, pra vocês ficarem... terem uma noção, é que... Quando a gente fala de acima de 20 metros, não compensa nenhuma submetralhadora. Nossa, Pimenta, como assim? Não posso usar um par de sniper? Posso. Mas você tem a Run-7, que ela é extremamente competitiva. Vocês estão vendo essa risca azul aqui da Bullfrog? Se eu tirar a Bullfrog, você consegue ver claramente a risca da Run-7 aqui. Ela vai ser boa na curta, ela vai ser boa na média, tá? Qual é a parte ruim de você usar a Run-7 pra curta? Sprint Fire, que é quando você tá correndo, você tira. Mobilidade, ela é muito pesada. O ADS, o tempo que leva pra mirar. Por mais que você deixe ela, coloque um taquilaser, tire o cano, pra ela ficar um pouquinho mais ágil, ela ainda... Ou tire a Under Barrel pra você colocar o taquilaser no lugar. Ela ainda vai ter uma velocidade pra você puxar a mira muito lerda comparada a uma submetralhadora. Sem contar também por conta do tiro livre, né? O Hip Fire, o famoso Hip Fire. Ela vai espalhar muito as balas. Por isso que o pessoal gosta muito de usar a submetralhadora com um par de sniper, e não, por exemplo, a Run-7, tá? Claro que todas elas vão ter as suas peculiaridades. Você tem que entender, assim, que existe uma diferença, tá? Do TTK delas, mas é muito mínima. Então, hoje sim, você pode escolher. Inclusive, a K-74-1 não tá aqui, mas eu andei jogando com ela, o TTK dela é... Ela tem um perfil de dano diferente. Qualquer lugar que você atire no corpo vai dar o mesmo dano, vai ter o mesmo TTK. E ela tá ok, dá pra você jogar. Talvez alguma você vai ter uma desvantagem, uma LC-10, por exemplo. O dano dela não vai ser melhor em nenhuma área. Ó, mas dando a cabeça ela já fica um pouquinho melhor. Tá ali no meio. No estômago. No estômago ela já não é tão boa. Mas vai variar muito o feeling que você quer jogar. Então, hoje o meta tá muito diversificado. Nessa tabela aqui, o J-God, ele separou as armas. Separou algumas armas em relação ao tempo que leva pra matar. Da distância de 0 a 10, 10 a 15, 15 a 20 e 20 e mais. Pra gente ter mais ou menos uma noção das armas, o que vale a pena e o que não vale. Então, aqui de 0 a 10, você pode ver, o Akim do M19 é muito bom, mas se você gosta, quer pegar um loadout, eu já quero pegar ghost de cara ou, sei lá, qualquer outro perk que não seja massacre ali, você pode escolher a Akim do M19. Ela tem um TTK muito bom, de 0 a 10 metros. É claro, daí tem o spread do hipfire, esse número aqui é como se você estivesse acertando todos os tiros. São vários fatores. Seguido da Esval, eu não coloquei ali na tabela, mas a Esval é com certeza uma excelente opção pra curta na distância se você tá jogando com um sniper ou, de repente, até com uma outra R em solo e duo. Por quê? Porque ela tem um RPM muito alto, ela é uma arma extremamente punitiva. E pra trio e quad falta bala pra você conseguir jogar com ela. Inclusive, se eles adicionassem mais bala nela, ela ia ser pricela nerfada, ia ser muito quebrada, tá? Aí você tem a MP5 do Cold War, você tem a K47, eu não coloquei ali na tabela, mas como eu falei, ela também é muito boa pra curta. Só que assim, quando você compara uma R, é aquilo que eu falei, você vai ter a questão de distância, a questão do spread fire, e todas aquelas coisas negativas que vêm junto. Então tem que saber que estilo de gameplay. Se você joga um jogo mais parado, se você gosta de ficar em cima de prédio, atirando, snipando, e se os caras vão te rushar, você vai ficar cravado. Essas armas com certeza são uma excelente opção pra você, tá? Aí você tem a MP5 do Modern Warfare. Lembrando que, ele colocou o comparativo aqui, ah, quantos tiros eu preciso dar na cabeça com tal arma, quantos tem que ser? Dois tiros na cabeça, o resto no corpo, pra ter um time to kill. Pra ter um tempo pra matar. Pra ter um equilíbrio, digamos assim, tá? A Cicove no alto, se você colocar ela, não como um Akimbo, porque com o Akimbo, eu acho que não vale a pena, mas você ir com ela no solo. Aí você tem em seguida da Bullfrog, aí você tem a Run-7, a MP7, a XM4, a Mach 10. A XM4 é uma opção muito boa pra fazer par de sniper, tá? Porque ela tem uma mobilidade um pouquinho maior, o ADS dela, o tempo que leva pra você mirar, é baixo. Só que assim, não tem um Hip Fire tão bom, um Sprint Fire tão bom, porque eles nerfaram isso no último patch pra dar um equilíbrio maior e que foi muito bom de despassagem. Vindo da Mach 10, a PPSH arma de chamagatinha, que depois desse buff, que eles tiraram o Open Bolt dela, que é o tempo que leva pra você começar, você começa a atirar, mas demora pra sair o tiro, isso aí tá girando o tambor pras balas começarem a sair. Eles mexeram nisso, Nerf Fire, 80%, a Mach 10 tem um pouquinho ainda, mas, né, você já vê que pula bastante, mas não tanto, assim, da primeira pra cá, dá uma diferença bem grande do Akimbo da M19 pra PPSH, por exemplo. Aí você tem a Mach 10, você tem a arma de chamagatinha, você tem aí vindo da FAR, que ainda dá pra utilizar, a K74U, como eu falei pra vocês, a LC10, a FARA, a ISO, eu acho que é pra cima da ISO, daí eu acho que já complica muito, porque daí você tem um, a diferença entre TK já sobe demais aqui, não é tanto, é um pouco negligenciável, só que assim, por exemplo, entre a ISO e a FARA, a FARA vai ser muito melhor, em relação ao alcance, então pra curta ela não vai ser boa, claro, vai depender muito do estilo de gameplay, mas não vai ser tão punitivo hoje em dia, tá? Aí você tem aí, ele colocou aqui a Gross e a Krieg, só pra comparação, a M13, nada quer dizer que se jogar uma M13 pra curta, você ganha uma troca, isso não quer dizer, mas não é indicado pra isso. Agora pra recomendação de loadout, como eu falei, vai muito do estilo, vai muito do teu gosto de gameplay, quando eu tô jogando com Sniper, eu quero que elas tenham um alcance maior, então eu não vou jogar MP5 do Cold War, nem MP5 do Modern Warfare, o que que eu vou jogar? Com a LC10, eu acho legal, acho muito bom jogar com ela, ela é muito precisa, só que ela tem ponto negativo, que a velocidade do projétil dela é um pouquinho lerda, então se o cara estiver muito longe, parece que demora pra conectar tiro, comparado com, por exemplo, a Bullfrog, que é velocidade do projétil muito maior, que é uma boa opção também, e de bônus ainda, você tem aquele TTK incrível, quando você dá dano na cabeça dos caras, tá? A K74U, eu adorei jogar com ela, achei muito, muito gostosinho, só que assim, dependendo, se você entrar num cantinho, e o cara estiver com uma MP5, hum, você vai ficar numa situação, talvez, um pouquinho desfavorável pra você, tá? Porque tem diferença no tempo que leva pra matar, é mínima, mas existe, tá? Mas, super jogável, PPCH, LC10, a MAC10, são todas armas excelentes pra você, a MP7, a boa e velha MP7, pra você fazer par com o Sniper, a MP90, até dá pra empurrar também, a MP90 não é uma escolha, assim, que você pode deixar pra trás, só que a MP90, ela tem um TTK, quando você pega as MP5, é muito difícil você querer comparar o tempo que leva pra matar, porque elas são muito, muito boas em close quarters, em cantinhos fechados, em até 10 metros, mas eu acho que hoje dá pra sim se divertir, tá? Agora, quando você quer par de IAR, aí não adianta, quando eu sei que eu vou jogar com a minha Iron 7, que é uma arma muito boa pra média e pra curta, então, eu sei que eu posso ficar tranquilamente com uma arma, que eu tenho o primeiro drop-off em 10 metros, que é uma das MP5s, por enquanto eu tô usando a MP5 do Cold War, mas, ah, eu enjoo, eu troco pra MP5 Modern Warfare, essa é a mágica desse metro, você poder escolher com que é jogar, então, essa sempre vai ser minha escolha, às vezes eu também tô com a Bullfrog, porque o dano de headshot da Bullfrog é muito alto, então, eu acho que o TTK de IAR é muito baixo, então, vale muito a pena você ir com a Bullfrog também, porque as armas do Cold War tem uma mobilidade um pouquinho maior, sprint fire é um pouquinho mais rápido de se movimentar, é claro que se você quiser par de sniper também, e o Kuma Fara, XM4, Marron 7, também é uma escolha boa, só que, né, você tem que entender que você vai jogar um game um pouquinho mais cadenciado, não dá pra sair rushando dentro de casinha, que você vai estar na desvantagem. Bom, meus queridos, espero que o vídeo tenha ajudado vocês a decidir qual loadout você deve escolher, qual que você tá na vantagem pra tal coisa, se você tá na desvantagem, quais armas compensam jogar ou não, porque a gente tem um meta bem variado, isso é uma coisa boa, mas aí que surgem muitas dúvidas, será que tal arma vale, será que tal arma não vale, eu quero que vocês deixem aí nos comentários quais armas que vocês gostam de jogar, quais pares vocês gostam de jogar, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever, clicar no sininho aí, e principalmente, acompanhar minhas lives que acontecem de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, lá na Twitch, vou deixar o link aqui no canal. Tenha uma boa gameplay. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma